Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Regiane e hoje estaremos conversando com vocês sobre o Grêmio Estudantil. O tema da nossa reflexão de hoje é a Lei do Grêmio Livre e como ela pode contribuir para que você, estudante, participe de forma ativa no Grêmio da sua escola. Uma dica legal é que vocês realizem anotações durante as nossas reflexões, porque elas podem servir como uma memória do nosso encontro e, assim, vocês utilizarem no Grêmio da sua escola. E, assim, para iniciarmos nossas reflexões, não é, professora Daniele? Isso! Vamos pensar. Muitas vezes nós ouvimos assim. Eu não gosto de política. Política não se discute. Mas é importante pensarmos. Não se discute mesmo? Verdade, professora Regiane. Precisamos refletir sobre esse assunto. Muitas vezes pensamos que política são só as ações que os políticos fazem ou aqueles que a gente conhece. Mas fazer política vai além disso, pois todos os seres humanos são seres políticos. Isso mesmo! Todos nós, independentemente do lugar que nascemos, do grau de escolaridade, da cultura, se adulto ou criança, fazemos política. Sim, professora Regi. Quando buscamos soluções para os problemas do dia a dia, quando nos reunimos com os nossos colegas para resolver algum assunto... Discutir, debater... E estamos fazendo política. Se você, estudante, lá na sua escola, discute, por exemplo, qual passeio gostaria de realizar, se você reivindica melhorias para a escola sobre alguma questão... E sempre querendo o bem de todos, você está fazendo política. Buscando o bem comum, não é, professora Dani? E exercendo a cidadania. E exercendo a cidadania. Estamos fazendo política. Logo, todo ser humano é um ser político. E estamos num país democrático e precisamos exercer nossa cidadania. E é constantemente. Constantemente. E o exercício da cidadania em uma gestão democrática é direito de todos. O estudante é cidadão. Sim, o exercício da cidadania é direito de todos. E a criança e o adolescente são cidadãos. Pois cidadão é a pessoa, pois cidadã é a pessoa que usufrui dos seus direitos e que cumpre também os deveres que estão na nossa legislação. Cidadão é aquele que busca o bem comum não apenas para si, mas para todos. Mas para todos. E para sua comunidade, para sua família, para todas as pessoas. Ser cidadão numa democracia é desafiador, pois envolve diálogo permanente. E nem todos pensam igual, não é, professora Dani? Sim, numa democracia há conflitos também. Mas quando os cidadãos são atuantes, conhecem os seus direitos e os seus deveres, os conflitos são resolvidos pelo bem de todos. E sempre de forma pacífica. E pensando nisso, estou aqui lembrando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos até um pequeno exemplar aqui. Chamado de ECA. Ele é de 1990. E logo na abertura dessa lei, há um resumo dos direitos das crianças e dos adolescentes. Lembrando que criança é a pessoa que tem até 12 anos de idade. Isso mesmo. E adolescente é a pessoa que tem até 18 anos de idade. Passando dessa idade, é considerada adulta. Isso mesmo. E as crianças e os adolescentes estão sempre em primeiro lugar na nossa legislação. E também precisa estar em primeiro lugar na família, na sociedade e no Estado. E eles têm o dever de garantir o seu bem-estar. Anote aí do que você tem direito. Você tem direito a vida, a saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar. E também comunitária. A lista é grande, né, professora Dani? Sim, bem grande e também super importante. Sim. Isso quer dizer que você é cidadão, independente da idade que tenha, seja criança ou adolescente. E um dos direitos que você tem é a participação da vida familiar e da comunidade, sem nenhuma discriminação. Todos devem respeitar a criança e o adolescente, não sendo admitido de forma alguma tratamento desumano, violento, que cause medo ou vergonha. Você não precisa ficar com receio em pedir ajuda quando precisar. Verdade. E também, né, professora Dani? A criança e o adolescente têm direito à liberdade de emitir opiniões, participar ativamente da escola em que frequenta. E isso é fazer política também. Sim. Isso é valorizar a democracia em que vivemos. Pois, sabia, professora Regina, que nem sempre foi assim? E eu estou pensando aqui. Valorizamos os nossos direitos e poderíamos voltar um pouco na história do país para compreender essa valorização. Para compreender como que se deu tantas conquistas que nós temos ainda hoje e que precisamos usufruir. Com certeza. Então, vamos conversar um pouco mais sobre como os estudantes do nosso país conquistaram seus direitos. Direitos e deveres que estão garantidos nas leis e precisam ser declarados por todos nós. Com certeza. Vamos lá? Vamos lá. E em 1902 foi fundado o primeiro Grêmio Estudantil do país, na cidade de São Paulo. Ele era voltado mais para o esporte, cultura e lazer. E naquela época, lá no século passado, ele ainda não estava ligado aos direitos políticos de participação dos estudantes. Porque somente anos mais tarde é que o movimento ganhara força nesse sentido de político, de mais participação. Verdade, professora Dani. Em agosto de 1937, o Conselho Nacional de Estudantes criou a entidade máxima, chamada de UNE, União Nacional dos Estudantes, com muitas reivindicações. E a união dos estudantes em todo o país. Na medida que os estudantes se organizavam, o número de pessoas envolvidas nesse movimento também aumentava, oriundos das mais diversas regiões do Brasil. E ainda hoje, a UNE continua em defesa dos direitos dos estudantes, para que eles exerçam sempre sua cidadania. E aqui no nosso estado, no ano de 1939, olha, nós temos aqui a nossa imagem, foi criada a União Paranaense dos Estudantes. Ela foi fundada e surgiu com o compromisso de debater sobre as questões de educação, servindo para as lutas estudantis, como ela faz até hoje. A União Paranaense dos Estudantes é o órgão representativo da juventude acadêmica deste estado. E desde aquela época, vem defendendo os direitos democráticos. Atualmente, o prédio é dividido com a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, e a UPS foi criada no ano de 1945. E agora, vamos ver o que aconteceu dos anos de 1942 a 1967, com o movimento estudantil, que na verdade nunca parou. Verdade. Observem lá a nossa linha do tempo. Foram anos de muitas manifestações, uma época em que a democracia não estava tão presente em nossa sociedade. Verdade, verdade, professora Dani. Época de muitos conflitos, mas os estudantes nunca desistiram de seus ideais. Então, convidamos você, nosso estudante, a acompanhar conosco um pouco mais dessa história. Vamos lá? Vamos! Os primeiros anos da UPE e da UNE acompanharam também os anos da Segunda Guerra Mundial. Os estudantes brasileiros, não só os brasileiros, mas de vários países, opuseram-se desde o início ao nazismo, pressionando o governo daquela época. O movimento estudantil defendia uma sociedade democrática, onde todos tivessem o direito de falar e ser ouvido, e que fossem respeitados também. Verdade. E como é importante, não é, professora Dani, sabermos que os estudantes sempre estiveram unidos, nesses momentos, na defesa de um país melhor para todos nós. Eles não pensavam apenas em si mesmos, mas no bem comum para todas as demais pessoas, para nós também. Sim. Não é? Então, o que é importante também, naquela época, surgiu os primeiros grêmios estudantis. Sim, sim. E eu fico pensando aqui, como é importante conhecer a história do movimento estudantil no Brasil, para que hoje, com a liberdade que nós temos, possamos utilizá-la para continuar a defender o bem comum. E é assim, você estudante, sabendo dessa história, pode exercer sua participação no Grêmio Estudantil na sua escola. E olhem o que aconteceu em 1948. Neste ano, foi fundada a UBS, União Brasileira dos Estudantes. A partir dos grêmios estudantis, aqueles que a professora Rege acabou de falar. Eles surgiam lá, principalmente nos antigos colégios estaduais. Então, a UBS e a UNIS buscavam sempre o bem comum de todos. E assim, os estudantes se envolveram em muitas questões. Eram unidos e buscando melhorias para a escola e para a sociedade como um todo. Reivindicavam melhorias para a cultura, saúde, educação, entre outras melhorias. Mas, chegou um tempo em que os grêmios estudantis foram fechados. Pois o direito da livre expressão foi reprimido. A democracia estava sendo sufocada. O governo determinava os atos institucionais. Os atos institucionais foram normas elaboradas no regime militar em que os direitos dos cidadãos à participação e livre expressão foram retirados. O ato institucional número 1 determinou que todos os movimentos da sociedade, em especial os movimentos estudantis, fossem reprimidos. E à medida que o regime militar foi se mantendo no poder, mais direitos foram sendo extintos. Pelo que estudamos e ouvimos de pessoas que viveram naquela época, foi um período difícil para os brasileiros. Mas, os estudantes não ficaram quietos. Criticavam o regime e reivindicavam o direito a se expressar, como também o voto direto e secreto. Fizeram manifestações. Eram corajosos. Isso, naquela época. Passeatas. Isso era uma rotina na vida daqueles estudantes. De alguns estudantes. Não de todos. Não de todos, mas uma grande maioria. E mesmo quando os atos institucionais decretaram o fechamento das entidades estudantis, elas continuaram funcionando. Observem essa imagem que está aí na tela. Eles estão em reunião. Eles foram para, digamos assim, a clandestinidade. Continuaram a se organizar secretamente para organizar o movimento contra a repressão. E também a favor dos direitos dos estudantes. E entre esses direitos, principalmente o de votar e de ser eleito. E um direito que estava sendo reprimido muito, que era de expressar a sua opinião. Verdade. E os atos institucionais criados pelo regime militar foram tirando cada vez mais direitos. E todas as pessoas que pensavam diferente foram retiradas do Congresso Nacional naquela época. E foi formada uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o nosso país. E essa nova Constituição afastava toda a chance de uma democracia. Mas os movimentos estudantis e as manifestações continuaram. Os estudantes não se conformavam em não poder se expressar. Fazer estudos sobre a situação do país. Conversar sobre o que poderia ser mudado, modificado em função de melhorias para essa sociedade. Que melhorasse a vida como um todo. Então, vamos ver o que aconteceu em mais um período histórico. Vamos lá? E os acontecimentos no mundo e no Brasil entre os anos de 1968 e 1984 foram importantíssimos para o movimento estudantil. Em 1968, o Ato Institucional Número 5 reprimiu ainda mais o movimento. Foram tomadas a liberdade de expressão. O AI-5, como ele era chamado, durou 10 anos. Mesmo assim, os estudantes não desistiram. E em 1968, uma grande manifestação ocorreu. Não só no Brasil, mas como em outros países também. Também. Então, vamos ver um pouco mais sobre esses acontecimentos, professora Dari? Vamos sim. Em 1968, tiveram muitas e grandes manifestações de rua. Com a participação sempre dos estudantes do nosso país. E eles buscavam o bem de todos. O direito à participação. Como vocês podem acompanhar aqui na tela e também no nosso painel. Assim, o movimento estudantil foi um dos principais protagonistas contra o regime militar. Quantos conflitos não foram vividos para que as pessoas tivessem hoje, para que nós tivéssemos hoje, o direito reconhecido e garantido? Verdade, professora Dani. Foi um período em que não havia autonomia. E em 1970, a UNE foi extinta. Mas nos bastidores, secretamente, na clandestinidade, os estudantes continuavam a se movimentar, a se organizar, pensando sempre em melhorias para o nosso país. Nesse direito de se expressar, de conversar, de dialogar e de buscar melhorias para todos. Sim, professora Regi. E não podemos esquecer que também os estudantes se reuniam com artistas, advogados, jornalistas e outros intelectuais do nosso país em busca da liberdade. Porque essas pessoas também não tinham liberdade de criar e nem de divulgar a sua arte. Vamos ver o seguinte exemplo. Essa música que vocês estão vendo aí na tela, do Chico Buarque e Gilberto Gil, se chama Cálice. Ela foi escrita em 1973. Foi lançada somente em 1978, pois ela havia sido censurada. Observem lá na tela. Tem vários carimbos escritos vetados, outras escritas, né? E esses artistas, eles falavam nas entrelias sobre passar o cálice. Mas eles estavam dizendo de uma forma velada, escondida, que eram obrigados a ficar calados. Essa música tinha uma crítica à ditadura, assim como muitas outras foram censuradas também. E por isso, e por muito mais, aquele sentimento de oposição à ditadura militar foi crescendo na sociedade. E novos movimentos foram surgindo. E os estudantes sempre presentes. Sempre envolvidos. Sempre envolvidos. E teve um com mais de 10 mil pessoas reunidas. Que para aquela época, no regime que eles viviam, era muita gente. Muita gente, né? Num regime militar, onde era proibido se expressar e ir contra o regime que estava vigente na época. E pequenas conquistas foram surgindo. No ano de 1979, a Uni foi reconstruída. E em 1981, a UBS foi refundada. E vocês sabem onde que foi a sede dela? Aqui mesmo, na cidade de Curitiba. Que legal, né, professora Dani? E o movimento estudantil continuava forte, lutando pelos direitos. E um deputado, que fez parte do movimento estudantil, quando era estudante, ele organizou, ele elaborou uma lei. O nome dele é Aldo Arantes. E era 1983. E ele objetivava, ele tinha como propósito, nesse projeto de lei, que os grêmios estudantis tivessem autonomia. E agora, vamos ler o que ele propunha nesse projeto de lei. Por que ele colocou ali uma justificativa para que esse projeto tramitasse e assim houvesse uma aprovação. E houvesse autonomia. O presente projeto de lei visa tão somente adequar a legislação à realidade do país. Não é preocupação nascida de minha parte. É uma exigência dos estudantes em sua luta pela democratização da vida do país. Trata-se de resgatar uma tradicional conquista dos nossos jovens, que com suas mobilizações adquiriram, de fato, o direito de organização em entidades representativas autônomas. Deputado Aldo Arantes. O deputado federal explicou nessa justificativa que não era uma necessidade dele, uma vontade própria. Mas sim algo que os estudantes buscavam há muito tempo. A autonomia dos grêmios estudantis veio e esse projeto, infelizmente, naquele ano, ainda não se transformou em lei. Não se transformou ainda, não é, professora Dani? Porque era ainda. Em 1983, vivíamos numa ditadura militar. Não havia condições políticas e sociais para aprovação dessa lei. Realmente. Ainda não haviam muitas possibilidades. Mas o cenário começava a apresentar algumas mudanças. Sim, porque o movimento estudantil sempre presente ali, né? E em 1983, iniciava-se o movimento popular pelas eleições diretas. E em 1984, ele ficou ainda mais forte. Os brasileiros pediam a volta das eleições diretas para presidente. E isso demonstrava que o governo militar já começava a enfraquecer. A população tomou as ruas gritando, direta já! E os estudantes estavam sempre unidos e reivindicando seus direitos. Nessas imagens que vocês estão vendo aí na tela, olha só, muitas pessoas lá em Brasília, as caravanas. Então, foi um movimento popular muito forte, com vários representantes do nosso país. Sim, o movimento estava muito forte. Caravanas até Brasília saiam de todos os lugares do país. E havia campanhas pelas eleições diretas em quase todas as cidades do nosso país. E os estudantes sempre presentes. Mas, em 1985, ainda não teve eleições diretas. Sim, isso mesmo. A eleição, ela não foi direta. Porém, foi eleito o primeiro presidente civil. Quer dizer, ele não era militar. O nome dele era Tancredo Neves. E assim, os estudantes continuavam a reivindicar o direito ao voto. E para entender um pouco mais, vamos voltar lá na nossa linha do tempo. Vamos lá. Em 1985, o movimento estudantil continuava. E foi publicada, então, a Lei do Grêmio Livre. Olha que interessante. Aquela que não pôde ser publicada em 1983. Demorou dois anos, então, professora. Demorou dois anos. Em 1988, a nossa Constituição entra em vigor. E em 1992, aconteceu um movimento chamado Carapintadas. Esse eu conheço bem. Eu também. Depois a gente vai falar sobre ele. Sim. E em 1995, a Lei Estadual, que instituiu no Paraná a Lei do Grêmio Livre. Nossa, quantos acontecimentos, não é mesmo estudantes? Eles trazem para nós fatos que não podem ser esquecidos. Pois precisam ser valorizados sempre. E agora, nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses que a professora Regiane citou agora. A Lei do Grêmio Livre é de autoria do deputado e ex-presidente da UNE, Aldo Arantes. E essa lei está em vigor até hoje. Ela traz a autonomia para o funcionamento do Grêmio Estudantil. E se atualmente, se hoje, temos possibilidades de ter um Grêmio Estudantil autônomo, é porque tivemos lá no passado estudantes que se mobilizaram. Isso mesmo. E a direção escolar e os professores não podem tomar partido nas eleições. Podem ajudar a comissão eleitoral na organização do processo, mas sem interferir e tomar decisões. Lembrando sempre que o voto para eleger os representantes do Grêmio Estudantil é direto e secreto. Então, não pode haver indicação ou influência da direção da escola ou dos professores no Grêmio Estudantil. Porque o Grêmio tem autonomia. Mas é importante que os estudantes saibam, que você estudante saiba, que autonomia não significa fazer o que bem entende na hora que desejar. Porque uma gestão democrática se faz necessário para que haja uma democracia de fato. É preciso que haja diálogo, conversa. E esse diálogo precisa ser permanente com a equipe gestora e com a direção da escola. Lembrando, professora Rege, que em 1985 ainda não tínhamos uma Constituição Federal que fosse democrática. Ainda era aquela de 1967, lembra? Mas o cenário, como eu falei agora há pouco, apresentava cada vez mais mudanças significativas. E vamos ver como isso aconteceu? Em 1987, foi instalada no Congresso Nacional a Assembleia Nacional Constituinte. Lembra que já teve uma que a professora Rege contou agora há pouco? Porém, diferentes movimentos populares estavam presentes. E entre eles, os representantes do movimento estudantil. E em 1988, quando se encerraram os trabalhos da Constituinte, foi promulgada a nossa Constituição Cidadã. E ela é chamada assim porque foram restaurados os direitos que antes foram tirados naquela outra Constituição. Agora, na nossa lei, que está em vigor, esses direitos democráticos são restituídos. Que bom! E a Constituição Cidadã, ela foi uma conquista daquelas pessoas naquela época e de nós também. É por isso que precisamos valorizar sempre a democracia e a importância da participação de todos nas decisões. E por falar em democracia, vamos falar mais um pouco sobre outros movimentos. E um deles se chamou Cara Pintadas. Este eu conheço bem. Por quê? Professora Dani, quer contar agora ou deixa para depois? Pode continuar, eu já falo. Pode continuar. O movimento Cara Pintadas foi uma das maiores mobilizações brasileiras. E os estudantes, assim, mobilizaram milhares de jovens de todo o país para participar desses protestos. Esses protestos aconteceram contra a corrupção do presidente da época, que se chamava Fernando Collor de Mello. Afinal, os brasileiros sentiam-se traídos pelo primeiro presidente eleito pelo voto direto. Então, a população brasileira conquistou o direito ao voto e naquela época denúncias de corrupção enchiam o Brasil. E eu falei para a professora Regênia agora que eu me lembro bem porque eu fiz parte desse movimento Cara Pintadas. Também, professora. Também, também. E eu lembro que na escola estadual que eu estudava, o gremio estudantil de lá nos mobilizou, nos contou o que estava acontecendo e falou que essa manifestação era importante. E já volto aí na história. E esses protestos, eles eram grandes e fortes, aconteceram no Brasil todo. Então, a Câmara dos Deputados aprovou um pedido de impeachment, que é tirar o presidente da função dele. E antes dele ser julgado pelo Congresso, o presidente renunciou. Ele renunciou, né, professora Dani? Porque ele tinha os seus motivos, né? Mas isso é uma outra história. Que a gente pode conversar em outro momento ou você, estudante, também pode pesquisar sobre essa época, o que aconteceu no nosso país. E eu me lembro bem, sabe, professora Regi, que nós saímos aqui nas ruas do centro de Curitiba, nessa região central de Curitiba, com o rosto pintado. Por isso é estudante cara pintado. E nós utilizamos três cores. O preto, em sinal de protesto, e o verde e amarelo, né, no rosto, nos braços, para lembrar o nosso país. E foi um movimento muito lindo, muito forte e que, de certa forma, mudou um pouco do percurso da história do Brasil. Com certeza, mudou. E esse movimento estudantil, sempre presente, buscando o bem comum e a democracia garantida na nossa lei maior, que é a nossa Constituição cidadã, né, precisa sempre ser observada, conhecida e declarada. Mas por falar em lei, você sabia, professora Dani, que tem uma lei estadual que garante o gremio estudantil livre, autônomo, no nosso estado? Ah, sim, eu conheço um pouco sobre essa lei. Vamos falar um pouco sobre ela? Vamos lá. A lei estadual 11.057, assegura a livre organização dos gremios estudantis, assim como aquela lei federal que a gente já conversou aqui, lá do deputado Aldo Arantes. Sim, e essa lei garante a autonomia dos gremios estudantis das escolas do nosso estado. E isso quer dizer que as escolas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba têm, na lei federal e na lei estadual, essa garantia de autonomia. Lembrando aqui, professora Regi, que essa autonomia, como você já falou, é sempre em função do bem comum e dialogando com os estudantes e também com as outras instâncias colegiadas da escola. Sim, porque em uma gestão democrática é preciso conversar sempre e o gremio estudantil precisa dialogar sempre com as outras instâncias colegiadas, com o conselho da escola, com a equipe gestora da escola, da qual faz parte a direção. Dialogar sempre, não é, professora Dani? Sempre. O diálogo faz parte da gestão democrática, assim como a possibilidade de continuar reivindicando melhorias para a educação. E foi isso que o movimento estudantil continuou fazendo. Vamos ver agora, na nossa linha do tempo, alguns acontecimentos mais recentes. Em 2007, tivemos um movimento muito grande de estudantes em todo o país, em defesa do passe livre. E em 2013, tivemos promulgado o Estatuto da Juventude. Em 2016, tivemos um outro grande movimento, que foi a Primavera Secundarista. E em 2021? Em 2021, depende de quem? Depende de você, estudante. Se mobilizar, fazer parte de um gremio estudantil. Será que você já está se mobilizando, pensando, conversando com os colegas para fazer parte de um gremio? É uma boa pergunta essa. Foram muitos os movimentos e muitas as conquistas. Mas para compreender como isso aconteceu e vem acontecendo, vamos falar um pouquinho sobre cada um. Em 2007, começaram os grandes movimentos pela tarifa zero, ou seja, o passe livre. Os estudantes ainda fazem, até hoje, essa reivindicação, porque muitos moram longe da escola em que estudam. E a UBS e a UNE promoveram grandes caravanas para discutir com os estudantes de todo o país sobre a importância do passe livre. E onde eles iam, eles faziam protestos pacíficos, organizavam peças de teatro, shows musicais, para mostrar para toda a sociedade a importância do passe livre. E eu estava aqui pensando, professora Regi, e em Curitiba, como é que funciona? Um estudante que mora em nossa cidade e que reside a mais de 10 quadras da escola em que frequenta, tem o direito a um desconto de 50% na tarifa de ônibus. E para conseguir esse desconto, tem outras questões. O estudante vai levar documentos para a URBIS, fazer uma análise, verificar se esse estudante entra nos critérios para conseguir esse 50% de desconto na tarifa. E a URBIS é aquela empresa que administra o transporte público em Curitiba. Isso mesmo, professora Dani. E assim, os estudantes da nossa cidade têm esse direito garantido e, consequentemente, ajuda na sua vida escolar. E olha só o que aconteceu em 2013. Temos mais conquistas. Em 2013, foi aprovado o Estatuto da Juventude, que garante aos jovens de 15 a 29 anos o acesso a bens culturais do nosso país. Há também acesso à educação, à profissionalização e a ter um trabalho e renda. O Estatuto está em forma de lei e, assim, adolescentes e jovens precisam saber dos seus direitos para que esses possam ser declarados e cumpridos. Esses direitos já estavam previstos em outras leis. Mas, no Estatuto, a educação, o trabalho, a saúde, a cultura é pensada para essa faixa etária. Que interessante, não é mesmo, professora Regi? E o Estatuto só foi possível porque a democracia estava garantida na nossa lei maior, que é a Constituição. O objetivo desta importante lei é que adolescentes e jovens sejam valorizados. Isso mesmo. E agora, vamos ver o que aconteceu em 2016? Vamos sim! Em 2016, o governo Temer propôs uma reforma no ensino médio e congelou os investimentos em educação por 20 anos. E os estudantes foram às ruas protestar. Fizeram passeatas e ocupações nas escolas em que estudavam, isso em todo o país. Isso para mostrar à sociedade a importância da escola e que ela precisava ser valorizada. Esse movimento foi chamado de Primavera Secundarista. E vocês sabiam que mais de 100 mil escolas foram mobilizadas em todo o país? E as famílias dos estudantes também ajudaram. Doaram alimentos, produtos de limpeza, colchões e cobertores. E os professores disponibilizavam aulas para que os estudantes não parassem de estudar. E os artistas promoviam atividades culturais. Foram semanas. Semanas e em alguns casos até meses para mostrar à sociedade que a reivindicação era justa e que tinha como objetivo a melhoria do ensino no país. Também falavam que precisavam dialogar e sugerir mudanças que fossem boas para os estudantes, porque aquela reforma não era para o bem comum. Isso mesmo. E os estudantes estavam sempre reivindicando. E com isso, mais e mais conquistas foram surgindo. Conquistas que hoje os estudantes têm, que precisam ser valorizadas. Pois mesmo quando não havia democracia em nosso país, os estudantes continuavam a reivindicar seus direitos para que houvessem melhorias para todos. E se temos leis que garantem a participação em instâncias colegiadas, por que não participar? Por que não dialogar com as outras pessoas buscando melhorias para a sua escola e para a comunidade? Temos a lei do Grêmio Livre, que como vimos, garante a autonomia dos grêmios. Lembrando que temos a lei federal do deputado Aldo Arantes, de 1985, e também a lei estadual, de 1995. Essas leis asseguram que os estudantes têm autonomia para a livre organização dos grêmios estudantis. Quantas informações e experiências importantes que podemos trazer para nós, não é, professora Dani? Sim. E o Grêmio Estudantil na Rede Municipal de Ensino de Curitiba, professora? Na Rede Municipal de Ensino de Curitiba, nós temos 12 grêmios estudantis. São 11 de escolas com anos finais e uma de anos iniciais. E fica sempre o convite para você, estudante, a se mobilizar e fazer parte de um Grêmio Estudantil. Se junte aos seus colegas para instituir um Grêmio aí na sua escola, caso você não tenha. E para mostrar para você como é possível organizar ações com autonomia, em função do bem comum, de forma autônoma, nós vamos mostrar algumas ações que os grêmios estudantis da Rede Municipal de Ensino de Curitiba realizam. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver então um pouquinho dessas ações. Doação de brinquedos. O Grêmio Estudantil se mobilizou para arrecadar brinquedos e entregar numa creche local. Então fizeram todo o movimento, a triagem, a seleção, uma ação muito interessante, não é, professora Regi? E vejam, estudantes, que eles pensaram não apenas neles, mas no bem comum de outras crianças, de creches, de outras escolas. Isso mesmo. Vejam só, a gestão democrática sendo exercida. Vamos a uma outra ação? Música no recreio. Me conte um pouco, professora Regi. Música no recreio. Essa escola mandou para nós essa experiência, nos relatou que os estudantes, eles gostariam de ter músicas para ouvir, para dançar na hora do recreio. E pensando no bem comum de todos, foi respeitado os ritmos musicais, quem que gosta de um ritmo, quem que gosta de outro, pensaram em deixar também num volume que fosse mais adequado, que não fosse tão alto, para aquele estudante que não gosta muito, que não queria ouvir música, só queria conversar. Então vejam, houve todo um diálogo com outras instâncias colegiadas, com a direção da escola, não foi algo assim decidido na hora, não. Planejamento. Planejamento. É essencial para um gremio estudantil. Olha só essa outra ação aqui. Organização de campeonato esportivo. Então a escola se mobilizou para fazer um campeonato com abertura, com os torneios, com a participação de todos, com entrega de medalhas. Uma atividade bem interessante que a escola fez. Incentivo ao esporte, não é, professora? E que faz bem à saúde. Vamos ver uma outra? Vamos sim. Essa aqui, essa escola, ela fez toda uma organização diferenciada dos espaços. O gremio estudantil conversou com a direção, conversou com os outros colegas. Percebeu essa necessidade. Percebeu que era preciso planejar e organizar outras práticas, outras atividades no horário do recreio. Por exemplo, uma gibiteca e também eles arrecadaram gibis, arrecadaram livros para compor o acervo da escola. A biblioteca já existia e eles pediram doações para completar, para deixar assim... Um ambiente bonito e agradável. E agradável e mais completo. E também propuseram outras atividades, como jogos de tabuleiro, para poder compor aquele ambiente. E os estudantes, assim, poderiam escolher o que desejavam fazer naquele ambiente. Gostei bastante disso. Olha só a outra ação. Diálogo com a equipe gestora. Então, o gremio, por meio dos seus representantes, fazia conversas com a equipe gestora para tratar de assuntos que poderiam ser algumas queixas, algumas reivindicações, algumas sugestões. Sentavam lá com a direção da escola, com a equipe pedagógica, para discutir e definir a melhor solução para aquela questão. Porque numa gestão democrática, não é, professora Dani? É preciso que todos dialoguem, conversem. Mas não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo. Com certeza. E num gremio estudantil, as pessoas podem, de forma organizada e por meio da representatividade, poder ser... Falar, ter voz por meio daqueles estudantes que foram eleitos no gremio estudantil. Isto mesmo. E a cidadania e a participação. Assim, o gremio possibilita a representatividade e o convívio social. E nele há sempre a defesa da democracia, exercendo a cidadania. Hoje vimos tantas ações que os estudantes de diferentes épocas realizaram e que ainda realizam nas nossas escolas na RME de Curitiba. Ações que demonstraram e que demonstram como cada estudante pode fazer sua parte na defesa do bem comum. Refletimos sobre os direitos dos estudantes conquistados, na história dessas leis, nos conflitos, nas reivindicações. Então foi um momento bem importante da história do nosso país. E que precisamos valorizar, porque essas conquistas não foram, como nós vimos, do dia para a noite. Exatamente. Houve reivindicações, houve movimento estudantil para que hoje nós possamos usufruir desses benefícios, dessas leis, desses direitos. Com certeza. E por meio do gremio, você estudante pode fazer as reivindicações de forma organizada e pensar em melhorias para o espaço escolar. E assim, o gremio estudantil possibilita a representatividade e o convívio social, havendo sempre a defesa da democracia, que objetiva o bem de todos. Encerramos então as nossas reflexões e esperamos que você, estudante, exerça seu direito de participar do gremio estudantil. Isso mesmo, pois discutimos como os estudantes podem fazer política, exercendo sua cidadania e usufruindo dos seus direitos, pois o gremio estudantil é livre. Lembrando que o gremio estudantil autônomo não tira a responsabilidade do diálogo permanente com a equipe gestora. Sim, dialogar sempre. Então, pessoal, até a nossa próxima reflexão. Tchau, tchau. Tchau. Ei, olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já está pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou?